Qual o teu nome? Luciene. O que aconteceu? Eu tenho tomado água por toda a minha família, principalmente minha irmã, faz umas três semanas atrás, ela falou pra mim, me ligou de manhã pedindo oração do Brasil, que foi diagnosticado um tumor do tamanho de um ovo de codorna no seio dela. E ela falou que os médicos disseram que 90% era câncer. E eu disse, na hora, eu dobrei meu joelho e comecei a orar pra ela, eu falei, tá amarrada, em nome de Jesus, eu vou na igreja, eu faço o propósito da água, se você tiver fé, você vai fazer comigo, eu vou tomar todas as manhãs por você. Mas eu já declaro que não vai ser nada. Ela esteve na casa da minha mãe fazendo os exames, minha mãe procurou o tumor no peito dela, não encontrou. Foi no domingo passado, quando eu subi, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, todo o tumor, tudo que estiver no corpo da minha irmã vai ficar nesse altar sendo queimado. Na segunda-feira, minha mãe me falou isso, que não encontrou nenhum tumor no seio dela mais. E era do tamanho de um ovo de codorna. Aí minha irmã falou, mas como assim, mãe, o tumor sumiu? O que é isso? Aí eu comecei até a chorar dentro do carro, me deu uma coisa assim tão forte. E eu falei, eu tenho certeza que o senhor arrancou, porque eu deixei naquele altar sendo queimado. E terça-feira agora ela vai pegar o resultado. Eu tenho certeza que é negativo, não tem nada. Foi curada do câncer.